De volta com a edição desta quarta-feira do Jornal Torobá, já chama a Fernanda Toego aqui na tela justamente para a gente falar do imposto de renda. Fer, ontem nós até alertávamos em relação às mudanças deste ano, que inclusive causaram polêmica, né? Sim, Dani, estamos em janeiro e muitas pessoas preocupadas já com o imposto de renda, principalmente aquelas que até então não declaravam e que neste ano vão ter que cumprir com este compromisso. Ouvimos do delegado da Receita Federal, doutor Felisberto, o porquê, a explicação, o porquê isso vai acontecer. O que acontece é que o salário mínimo teve reajustes nesses últimos anos. Em contrapartida, no último governo especificamente, a tabela do imposto de renda não foi reajustada. Então, obviamente, o salário mínimo se aproxima daquela tabela da obrigatoriedade de entrega da declaração. O que eu posso dizer é que os recursos provenientes do imposto de renda estão contemplados no orçamento do governo federal. Então, esse governo já recebeu um orçamento pronto, onde está inserido esse imposto de renda. Se for retirar, for aumentar a tabela do imposto de renda, vai diminuir a arrecadação. E, fatalmente, esses valores vão ter que ser absorvidos por outro tipo de imposto. Eu imagino que esse ano nós continuaremos na mesma situação e essa mexida na tabela seja só para o orçamento do próximo ano. E, sendo assim, desta vez, quem tem um salário superior a R$ 1.903,99 deve, sim, fazer a declaração do imposto de renda. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Fernanda. Muito obrigada pela sua participação. Mais detalhes você confere lá no nosso portal tarobarinhos.com, assim como as vagas de emprego, alertando a vocês que hoje Cascavel tem mais de 900 oportunidades. Corre lá para o nosso portal que você confere as oportunidades de Cascavel e também de Toledo.